Vamos começar fazendo bandeirinhas, tanto bandeirinhas laranja como bandeirinhas verdes. Vai intercalando o modelo da bandeirinha. Dentro das bandeirinhas também faça letras de escrito Halloween e também vai intercalando as cores. Vamos lá. Vamos agora fazer algumas flores de papel. Eu já ensinei várias vezes essa flor aqui. Pegue papel de seda. Uma folha de papel de seda dá pra duas flores. E aí corte quadradinhos. Coloque um em cima do outro. Vamos intercalando, fazendo uma sanfona. Vamos amarrar no meio e depois vamos puxar as flores para cima, como eu sempre ensino pra vocês. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Em um papel preto, faça um círculo Nesse mesmo papel preto, vamos fazer algumas tiras Essa tira tem que ter 22 cm, porque nós vamos dobrar para fazer as patinhas da aranha A primeira etapa da pata tem que ter 10 cm, a segunda pata mais 10 cm E vão ter que sobrar mais 2 cm para poder colar essa pata por debaixo do círculo Música 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 Vamos começar a fazer a decoração da mesa Coloquei alguns itens de decoração mesmo que eu comprei em lojas de festa Um caldeirão e algumas caveiras e nós vamos fazer com aquelas flores de caveira mexicana Música Música Pegue suas bandejinhas de aranha que acabamos de fazer Coloque uma do lado da outra, uma de frente para a outra e depois preencha com doces Música Música Faça uma cama de papel e em seguida coloque o bolo fake em cima dessa cama Esse bolo fake eu ensinei no vídeo anterior e vai estar aqui embaixo no box de informações Música Música Peguei algumas bandejas antigas, bandejas de prata, coloquei alguns enfeites relacionado a Halloween Para poder colocar em volta as comidas Música Música Espalhei alguns objetos decorativos na mesa Tem coisas que vocês estão vendo aqui nesse vídeo que ele é complemento de vídeos anteriores Que vai estar aqui embaixo no box de informações As comidinhas temáticas que também estão fazendo parte da decoração A Bruna vai ensinar lá no canal dela E o link vai estar logo aqui abaixo no box de informações Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.